Campeonato Mineiro, módulo 1, final, jogo de ida, sábado, América Mineiro 2, Atlético Mineiro 3, troféu em confidência, final, jogo de volta, sábado, Tombense 3, Vila Nova 2, primeiro jogo 2x1, Tombense, Tombense campeão. Triangular do rebaixamento, a penúltima rodada, ontem, Caldense 2, Democrata de Sete Lagoas 0. Com esse resultado, o Clube Atlético Patrocinense, que ainda tem mais um jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, já está garantido no módulo 1 em 2024, enquanto que Caldense e Democrata de Sete Lagoas estão rebaixados para o módulo 2 em 2024. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, final, jogo de ida, sábado, Flamengo 2, Fluminense 0, Taça Rio, final, jogo de ida, ontem, Aldax Rio 1, Botafogo 2. Campeonato Paulista da Série A1, final, jogo de ida, ontem, Água Santa 2, Palmeiras 1. Campeonato Paulista da Série A2, semifinal, jogos de volta, sábado, Grêmio Novo Horizonte no 3, Noroeste 0. Primeiro jogo 1x1, Grêmio Novo Horizonte no finalista, e castificado para disputar a Série A1 em 2024. Ponte Preta 2, que a gente pressificava 0, primeiro jogo 3x0, Ponte, Ponte Preta finalista, e também classificada para disputar a Série A1 em 2024. E Grêmio Novo Horizonte no Ponte Preta fazia a final do Campeonato Paulista da Série A2. Campeonato Baiano, Série A final, jogo de volta, ontem, Bahia 3, Jacuí Pense 0, primeiro jogo 1x1. Bahia, campeão baiano de 2023, e o Bahia conquistou o seu Campeonato Estadual de número 50. Só perde para o ABC, que tem 57 títulos estaduais. Campeonato Gaúcho, Série A final, jogo de ida, sábado, Caxias 1, Breme 1. Campeonato Catarinense, Série A final, jogo de ida, sábado, Criciúma 1, Brusque 0. Campeonato Paranaense, primeira divisão, final, jogo de ida, sábado, FC Cascavia 1, Atlético Paranaense 2. Campeonato Cearense, Série A final, jogo de ida, sábado, Fortaleza 2, Ceara 1. Campeonato Goiano, primeira divisão, final, jogo de ida, ontem, Atlético Goianiense 2, Goiás 0. Campeonato Paraibano, Série A final, jogo de ida, sábado, 13 e 2, Souza 1. Campeonato Alagoano, Série A final, jogo de ida, sábado, Asa 0, CRB 2. Campeonato Tocantinense, Série A final, jogo de ida, ontem, Capital 0, Tocantinópolis 2. Campeonato Brasiliense, da Série A, semifinal, jogo de volta, ontem, Brasiliense 1, Capital 0. Primeiro jogo, 2 a 0, Brasiliense, Brasiliense finalista, campeonato sul-americano, sub-17, está sendo realizado no Equador, primeira fase, segunda rodada, sábado, Grupo A, Brasil 3, Chile 0, Colômbia 0, Equador 4, ontem, Grupo B, Venezuela 1, Paraguai 1, Bolívia 0, Argentina 1. Hoje, abrindo a terceira rodada, vamos ter pelo Grupo A, Chile, Uruguai, Brasil e Colômbia. Lembrando, que logo mais, às 18h, ou melhor, às 8h20 da noite, aqui no canal, Papo de Bola FC, 8h20 da noite, tem o programa, prorrogação, com Alain Rabelo, José Carlos Guizzo, a nossa participação e a participação dos internautas. Com os resultados do final de semana e o jogo de hoje, falou Chico Cícero.